A campanha da Fraternidade 2018 traz como tema superação da violência. O Fala Cidade da Semana vai às ruas saber das pessoas como elas avaliam a escolha deste assunto. Confira! Fala Cidade, a voz do povo na TV, interagindo em prol da cidadania. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, lançou na quarta-feira de cinzas, dia 14 de fevereiro, a campanha da Fraternidade 2018, com o tema Fraternidade e superação da violência. O documento aponta formas e tipos de violência no Brasil, dando destaque às praticadas contra os negros, os jovens e as mulheres. De acordo com o presidente da CNBB, o cardeal Sérgio da Rocha, os grupos sociais vulneráveis são as maiores vítimas da violência. O Fala Cidade da Semana foi conferir como a comunidade católica avalia a escolha do tema para nortear os debates e discussões da campanha da Fraternidade 2018. O Fala Cidade vai às ruas ouvir a sua resposta. Eu achei super importante a escolha do tema porque ele corresponde com a realidade da nossa nação. Então, é o que a gente está vivendo. A igreja tem uma certa preocupação com a violência do nosso país. E com esse tema, ela quer convidar toda a comunidade para poder estar trabalhando, todo mundo nos unir para trabalhar a questão da violência. Eu achei muito bom esse tema que eles escolheram porque dá mais oportunidade para os pobres, porque é por causa da violência que está acontecendo demais. Então, para a gente que é católica, eu achei muito bom. Tem assim como exemplo das coisas que estão acontecendo, os políticos, posso olhar mais o lado da classe dos mais fracos, dos mais pobres. Para mim, foi essencial. Eu achei muito bacana, chegou na hora certa. E o que eu achei foi isso. Foi uma ótima escolha. Para combater a violência, porque ninguém está suportando tanta violência, morrendo tanto inocente, né? Tanto policial que já morreu, tanta criança que morre. E tudo isso, né? Durante o lançamento da campanha da Fraternidade, o cardeal Sérgio da Rocha listou também como prática violenta a corrupção. Segundo ele, a corrupção é uma forma de violência e ela mata. O presidente da CNBB também ressaltou que ao desviar recursos que deveriam ser usados em favor da população, os políticos acabam promovendo uma outra forma de violência contra o ser humano, que é a miséria. Nesse momento, a violência, né, ela vai só agravando mais. Com essa perda de valores na nossa sociedade, a gente vê muita coisa acontecendo, né? A violência, ela está na nossa casa, ela está na rua, ela está no nosso ambiente de trabalho, ela está na sociedade como um todo. E o tema, ele foi muito bem-vindo, porque ele nos ajuda a perceber até esse tipo de violência bem sutil. A gente está vivendo isso, e está difícil a gente até ir à igreja ou ir frequentar ambientes, porque a violência está demais. Quase direto, toda semana estão matando gente. E a gente, nós é que estamos presos dentro de casa. Porque até para ir na igreja, a gente tem medo, porque na hora que você volta de lá, pode ter avandos esperando a gente, e a gente se abordar de qualquer momento. Então, quem está preso? Somos nós, os bandidos ficam soltos. E o quê? Começa desde lá de cima, né? A roubalheira que está lá, ia coitando bandido, ladrão, e não tem como. Nós temos é de incentivar os jovens a estudar mais, a trabalhar, pensar mais na família, sair dessas, infelizmente, dessas drogas que estão matando nossos jovens. Educar mais os jovens, chamar os jovens mais para conversa, os diálogos, porque o que está faltando é diálogo entre pais e filhos. Entendeu? Porque os filhos hoje, infelizmente, não estão escutando os conselhos que a gente dá para eles. Durante o lançamento da campanha, o cardeal Sérgio da Rocha citou ainda o uso das redes sociais. Segundo ele, identifica-se um triste crescimento da agressividade na internet. O cardeal disse também que os meios de comunicação são vitais para a superação da violência. Ele, no entanto, criticou as programações violentas em busca de audiência. O cardeal frisou que, quanto mais filmes violentos assistirmos, mais violentos nós seremos. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, em declaração durante o lançamento da campanha, disse que a iniciativa dá a tônica, a imperativa mudança que se impõe de que o nosso semelhante é um aliado, e não um inimigo. O Brasil ainda tem jeito, né? É só resgatar, ia dar a mão do PT, né? Corrupto. Você vai ver como é que tem salvação. O Brasil tem jeito ainda. Eu acho que a igreja escolheu o tema muito importante, que é a violência, e juntamente com ela fazer esse trabalho, juntamente com a liderança, e colocar esse trabalho em prática. Porque só a igreja também entrar, não adianta. Se não chamar os governantes para fazer um trabalho em conjunto, não sairemos dessa, como é que eu vou dizer, dessa bagunça que virou esse país. Esse tema veio na hora certa, e nós estamos sentindo na pele isso, sobretudo aqui na nossa região, Araçuaí, a gente tem visto aí o grau de violência, como que está. Então a CNBB acertou em cheia, a igreja acertou em cheia, de falar da superação da violência, não do combate à violência. Porque aí a gente começa a ver cenas, como está acontecendo na nossa região. assassinatos aí por causa de um roubo de alguma coisa, e aí tudo isso acontece de maneira, então a justiça, pelas próprias mãos, então tudo isso só vai gerando mais violência. A campanha da Fraternidade 2018 quer superar também formas de violência, como as representadas pela miséria e pela falta de vida digna. Neste sentido, o cardeal Sérgio da Rocha criticou também os políticos, que vem adotando em seu discurso o uso da violência como forma de combate à violência. Segundo o cardeal, a igreja católica vem atuando com o objetivo de esclarecer seus seguidores sobre o risco desse tipo de política. Para o cardeal, é um equívoco achar que superaremos a violência recorrendo a mais violência. Por este motivo, a igreja está orientando os eleitores, ajudando-os a formar sua consciência e a identificar quais candidatos estão comprometidos com a paz. Fala, Cidade! A voz do povo na TV. Interagindo em prol da cidadania. Veja a seguir. Grupo A é suporte para alcoólatras em recuperação na cidade de Araçuaí. Novo conceito de barbearia e corte masculino tem atraído cada vez mais os homens. Pensou em móveis, eletrodomésticos, sistema de segurança ou em todos os tipos de antenas para TV digital e analógico? Procure Zé de Arnaldo. Praça Franklin Resende, 195, fone 3731-2252. Super Fim de Semana Pais e Filhos Supermercado. Quinta Verde, Sexta da Carne. Ofertão de Domingo. Três mega promoções no único fim de semana. Na Quinta Verde tem Laranja Pera por 1,29 o quilo. Maçã Gala, 2,48. Na Sexta da Carne tem Alcatra Bovina por 19,99. Cerveja Glacial Latão Caixa com 12, 21,49. No Domingo tem Ofertão de Domingo. A Asa Leste sempre se preocupou com um planeta saudável. Para isso, investe em uma linha de produção sustentável através da reciclagem, geração de energia através do sol e captação da água da chuva. Com estas ações, deixamos de emitir no meio ambiente cerca de 25 toneladas de gás carbônico anualmente e ainda plantamos 69 árvores a cada ano. A Asa Leste cuida da natureza para que possamos ter uma geração promissora com um futuro garantido. Asa Leste, uma marca ecologicamente correta. Mecânica Apolo Oficina Mecânica Alinhamento e Balanceamento Injeção Eletrônica Autopeças Mecânica em geral Aluguel de Máquinas Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes Rua Clemente Santana 80 Bela Vista Ligue 33-3731-3903 Casa Jamil Representante oficial da marca Maquita Temos variedades de ferramentas Artigos de pesca Utensílios domésticos Novidades em show pirotécnico Irrigação em geral e muito mais Casa Jamil Fazendo o melhor para lhe atender Loja Que Bonita Moda Feminina Infantil e Plus Size Do GG ao G4 Acessórios Brinquedos Utilidades domésticas Rua José Antônio Araújo 174 Centro Ao lado dos Correios Você e sua casa Mais que perfeita Nas segundias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos Dividimos 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 vezes sem entrada Entregue em montagem imediata Volta às aulas é na Central Serviços e Papelaria Venha conferir a variedade em material escolar que você só encontra aqui Tudo em até 10 vezes ou com um super desconto à vista Central Serviços e Papelaria Atendimento com qualidade é o nosso papel A Contabilidade José Santos que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região agradece aos seus parceiros pela confiança Contabilidade José Santos Fone 3731-1623 A Decor Móveis enlouqueceu de vez Móveis em 10 vezes sem juros Cama Box 39,90 mensal Aqui com painel R$ 29,90 por mês Comanda só 10 vezes de R$ 29,90 Aqui você compra e concorre a prêmios Decor Móveis Fone 3731-3852 Silagem de qualidade Embalagens de 30 kg ou a granel em qualquer quantidade Pesamos em balança rodoviária Precisou de silagem de qualidade? Ligue 33-999-53-1409 Super Gas Bras A maior distribuidora do Vale do Jequi A única com call center sala de treinamento motos padronizadas identificação do entregador Acabou o gás? Ligue 0800-039-1000 Super Gas Bras A gente inova Sua energia se renova